Atenção está aumentando aqui no circuito à medida que a largada do GP de Fórmula 1 de hoje se aproxima. Que drama será que nos espera até a bandeirada final? Saberemos em apenas alguns instantes. Hoje estamos em Spa-Francorchamps, um circuito de 7 km com muitas mudanças de elevação pelo caminho. O circuito é formado por 19 curvas, um 9 para a direita e outras 10 para a esquerda. Esta pista é perfeita para os fãs da velocidade, pois a velocidade média das voltas chega a impressionantes 234 km por hora. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. Fala galera, beleza? L Fernandinho para mais um gameplay galera. Trazendo hoje o Fórmula 1 aqui no canal, recomendando para vocês. Esse jogo vale muito a pena jogar para quem ainda é da geração anterior. Estou aqui no Playstation 5, só que trazendo para vocês essa jogatina. Esse jogo é incrível. Jogar com esses carros clássicos. E a gente está aqui hoje de Renault galera. A Renault do Fernando Alonso, que ele ganhou tudo na época. Vamos colocar velocidade máxima. Corrida de 25%. Tamo junto. Acho que não precisa nem fazer pitch, se não chover nada, né? Vamos lá. Tamo junto. Bora lá fazer essa corrida. É nóis. Olha aqui o visual. Lindo, maravilhoso. Tem a Bélgica largando. Yes. O que a gente consegue fazer aqui? Só carro clássico galera. Opa. Nossa. Olha isso mano. É louco. Cuidado normal. Opa. 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 Eu mano lindo demais, olha o outro ali, se a gente bater a gente tem que andar em carro Vem embora, olha o calabresco, tá mais batido e caralho mesmo, olha o motor de um B10 Tem um dano, olha o caracinho é fiado, mano Anda mais um, então é Olha lá Ah, é bom Acho que dá pra ir assim, hein Eita porra Agora desmandou o bagulho Só que eu acho que vai chover, hein Olha isso, o jogo é bonitinho demais Geração anterior, a regata, jogo para Playstation 4, Xbox One PC, né E agora eu tô jogando aqui, primeira mão, 3x5 pela primeira vez Se esperem no canal Oi campeão E aí 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 Arrepia no like, compartilhe no vídeo social se você dá um abraço no meu canal é muito importante Estamos aqui no pitch, moleque cara Nossa, mano, já era Acho que o cara não vai ter parado no desbox Vacilo, mano Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles Beleza, pai Tem um ali, ó Doido, hein Tem um halo Tá, podia andar mais, né Não tem nem que ficar aqui Isso eu coloquei na velocidade máxima Se o pai não ganhar, mas pelo menos a gente trouxe a Gini 3 A ideia não é só jogando, ganhando bem, não, mano O bagulho é o que acontece na Gini 3 Comentado ao vivo aqui pra vocês E é desse jeito, vamos que vamos Vai sem que ficar ganhando não Minha manhã não é caro não O feedback do 2016 foi muito legal, vou trazer os que eu tenho aqui todos, vou trazer o 2017, oi, se eu tiver aqui de F1, vou compartilhar com vocês, vai, recomenda, vale a pena. Esse jogo aqui é o clássico, mas não tem mais, o 23 não tem carro, vou falar nisso, o 23 está em promoção, a edição edítima, da 199. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui no DualSense, que delícia a gente cantar, o sol é muito delícia, né? Saiu barulho danado... Parcial, parece que a gente vai fazer a melhor volta agora, hein pai? . 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 E isso eu tenho um. Vontagem da prova. Se vocês quiserem outros casos, comenta aí. Comenta aí, Fernando, quero carro tal, a gente traz aqui no canal. Boa! E aí 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 Tá na dificuldade de normal também, galera. O ar tá bom, né? Boa! Já é correto. A gente vai entrar por dentro. Ah! Quando tá no vaso, o carro fica muito leve. Ai! Deixe aí. Alô, correto. Volta 7. V14. Oi! A gente vai ficar de volta. Tá certo, hein? A diferença de tempo para cada frente é ver? 5, 1 segundo Errou 5 voltas Concentração galera Falando um pouco nos vídeos Vai chegar pelo menos O 10 Esse é nosso foco Aqui também estamos Acho que no tempo 7% vai chegar Ai Já fiquei uma vez Acho que Dá para ir até o final E embaixo Vai, 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 vai Eita Vou tentar agora Bicho, calço Bicho, calço Ó, o incidente aconteceu Ok, tudo livre Boa Cáu de hoje Cáu de hoje Via ter 7 marchas Acho que é a missa a marcha Cáu de hoje Cáu de hoje Né Hoje não quer As marchas Hoje não conhecia muito É a área Aérodinâmica Calabresa Calabresa Nossa O que importa Mano A Willis anda pra cacete Ai, caralho É a Willis Do mal donado Tudo bem A Willis é chata Não dá muito Nossa Tomou um chifre Como nada Anda demais Não sei se a Willis Lembra do Altschumacher Não Não é não Nossa Empurrando É É B10 E aí, rapaz, pontuamos, galera, esse peito é importante, vamos ver se eu não faço merda, né, regaça no like, compartilhe, se inscreva lá, ela vem, nossa, me dá muito, ó, o bagulho se aproximando, mano, ai, satanás, será que a gente ganha mais posição? É, já vem casa, foi amarela o dano, só que eu perco um pouco ainda, né, só que eu bati, só que duas voltas de município, só que um pelotão ali, ó, 1.5 e 1.5 e 1.5. um ataque, logo, 1.5 e 1.5 e 1.5 e 3.aku, só que eu bible 4 só que feita isso, então se 구ire que é bonita, Boa! Foi por dentro! Ah, moleque! Que hoje! Vale a pena jogar! Vocês viram que jogo? Quer jogar com os carros no ensino, mano? Vamos lá, 2020! Ah, moleque! Boa! Olha! Essa brawn aqui é do mundo! Ai! Ah! Conseguimos! Ah! É isso! P6! Forte abraço! Falou! Filoto do dia! Abraço! Nos vemos no parque fechado! Estou até exausto depois de toda a emoção da corrida, mas nem se compara ao que os pilotos estão sentindo. Eles trabalharam duro para chegar até aqui. É ótimo vê-los subindo ao pódio. Estou indo para do TV de São Paulo.